No vídeo de hoje eu vou te contar o que você precisa saber antes de fazer qualquer tipo de apresentação. Seja um vídeo para as redes sociais, uma reunião de vendas, a sua apresentação pessoal em uma entrevista de emprego ou até mesmo o conteúdo que você vai colocar no Canva ou no PowerPoint. Se você faz qualquer tipo de apresentação, esse vídeo é pra você. Eu sou Fernanda de Moraes e convido você a fazer parte do time de Power Speakers. Basta você se inscrever aqui no meu canal. E a primeira coisa, por que é importante estar preparado? Porque essa pode ser a sua única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. E se você não souber se expressar ou se a sua comunicação não estiver à altura do seu conhecimento, provavelmente você não vai transmitir uma boa imagem pra sua audiência. Muitas vezes as oportunidades surgem ao acaso. Em um churrasco com os amigos, alguém pode perguntar o que você faz profissionalmente. E se você não estiver na ponta da língua, pode perder uma grande oportunidade de um bom negócio. Um vizinho no elevador ou mesmo antes de colocar o seu conteúdo no PowerPoint. Não adianta você saber muito sobre o assunto e ter 50 slides pra fazer uma apresentação de 3 minutos. Por isso, esteja sempre preparado. Além disso, antes de colocar o seu conteúdo no PowerPoint ou de falar, tenha certeza qual é a mensagem que você quer transmitir. E quais são as possibilidades, Fernanda? Você pode informar algo que a sua audiência desconheça. Você pode motivar as pessoas. Você pode ensinar algo. Ou você pode vender uma ideia. Comece com um porquê, assim como diz Simon Sinek. Por que você vai trazer esse conteúdo? Por que isso é importante? Conhecendo isso, vai ser muito mais fácil você organizar as suas ideias. E assim, atingir o seu objetivo com precisão. Seja objetivo. E ser objetivo não é sinônimo de falar pouco. Mas sim, você trazer informações que são relevantes pra sua audiência em um espaço menor de tempo. Porque um dos nossos maiores ativos é o nosso tempo. Todo mundo está ocupado, tem muitas coisas a fazer. E não quer perder 3 horas do seu dia em uma reunião virtual. Então, corte todos os detalhes que não têm importância. E saiba resumir as suas ideias. O meu objetivo hoje foi reforçar que você esteja preparado antes de qualquer situação de apresentação. Não adianta ter 10 anos de experiência e estar acostumado a falar sobre esse assunto se você não se preparar pras oportunidades que vão aparecer. No próximo vídeo, eu vou te ensinar dicas infalíveis pra uma apresentação perfeita. Espero você. Te vejo muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.